O presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Moxico, Agrión Emanuel, considerou que o desenvolvimento das províncias do Moxico e Ocidental e Noroeste da Zambia depende da construção de estradas e a concretização do ramal ferroviário do Luacano para aquele país. O responsável fez este pronunciamento ao discursar na cerimônia de abertura do primeiro fórum de negócios, Angola-Zambia. É importante destacar que o desenvolvimento das duas províncias será alcançado com maior rapidez se prestarmos maior atenção nas infraestruturas que permitam a circulação dos dois povos. Noutra parte da sua locução, o empresário foi preentor e ia afirmar que o setor empresarial é a força motriz do futuro, daí que os governos devem criar bases para que os empreendedores implementem seus projetos de forma sustentável. Oportunidades corciais, partilhar boas práticas empresariais, explorar novas oportunidades de investimento e, acima de tudo, construir relações que vão além do âmbito deste fórum. Já a presidente da Câmara de Comércio e Indústria da província ocidental da Zambia, Imana Kayama, quer que o primeiro fórum de negócios, Angola-Zambia, produza resultados palpáveis com assinaturas de memorando de cooperação execuíveis entre os empresários dos dois países, num total de 154 presentes. Por favor, vamos interagir e tornar as coisas possíveis. E para concluir, permitam-me roubar as palavras da Excelência, Sr. Governador de Moxico, quando ele diz uma Zambia, uma Angola, uma Zambia, uma Angola e um continente africano. A edição inaugural do Fórum de Negócios Angola-Zambia está alinhada aos compromissos de reforço das relações entre o governo provincial do Moxico e as províncias fronteiriças da Zambia, refletindo a forte parceria que se desenvolveu ao longo dos últimos anos.